E aí Roubei o boneco do baga velho Sabe por que? Agora eu vou jogar de sage com a mira floco de neve Que delícia Vamo ver um chá baga Vem 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 tem ai time Último jogador vivo Eliminado Ai Vai ser uma barreira antes do pessoal entrar Quando eu atirar você abre Último inimigo eliminado Tô ai time Cara tem Tem aqui ainda gente Tem aqui ainda Tô Entendendo Você lutou bem Ó Tem aqui pra A Ai que eu to me curando Tô ai que eu to me curando Tô 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 Não O meu não foi tipo interrogativo não O cara atirou e saiu correndo Vai 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 passar ali Paulo Cuidado Relaxo Tô 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 T T T T T T Boa O bonito é que as paredes são de papelão nesse jogo, né, cara? Muito papelão, véi. Tenta tirando as caixinhas de Anitta agora pra eu te ver o que te acontece. Eu nem sei o que é isso, cara. As caixinhas verdes. Ali, né? Elas varam tudo. Essas aí varam tudo, véi. Aham. E varam também no Paulo. Vara pra você noelado, pô. Boa, Paulo. Não é só dele, caralho. É. Pegando orb. Parei de equipe. Tira a cara, mano. É meio B, meio B. Tô avançado. Eu peguei em um só, Saulo. Vai tirar a cara, baga. Não morre, valoriza a sua vida. Relaxa, relaxa. Tô voltando. Vai não, vai não. Guarda, Saulo. Boa. 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 Sombra, deixa eu passar do seu lado aqui. Pode fazer o que você vai fazer, não tem problema nenhum. Vai subir ali, véi. Ixi, flechado. Tô no cantinho. Tô no cantinho, tô no cantinho, Saulo. Tô no meio. Banga, 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 banga. Ixi, tem em cima, tô sem bang. Ai, caraca. Por que você tá sem bang? Porque eu não tava... Time, time, time. É a, é a time. É a, é a, é a. Boa. Me desce, cais no meu... Tô no meio. Ou morreu. Barreira criada. No meio. Nossa, boa fala. Tá no meio, Lins. Mataram o Bagha. Vai por aí, palco. Eu vou por aqui. Como você saiu? Vai treinar. Não aparece. Por que não aparece, Saulo? Eu vou pegar. Ué, tá meio. Tá aqui não, véi. Ué, tu que... Eu falei que ele cai igual. Ah, tá. Eu falei que ele cai igual. Antes, você ouviu o meu, véi. Tá meio. É, Saulo. Você ouviu o meu. Gostou da menina foco de neve, Pedrinho? Foca meio. Foca meio que eu passo L, Saulo. Muito boa, véi. Foca meio, Saulo. Quero que eu foco meio? Beleza. Caiu? Foi. Bora, vamos comer o L. Voltando aqui. Cara, o cara tá de Eagle, véi. Peguei o L. Boa, Saulo. Essa posição é muito roubada, véi. Ah, outra é B. Tá B, tá B, A, J. Já dois B. Boa, Baga. Gasta um inimigo. Boa, é da B, é da B. Beníssimo. Pega um spot bom pra você, Baga. Vou banhar. Boa. Pra você. O cara, cada um aparece por vez. Tá de costa, Baga. Ah, não. Não, tá com o negocinho dele ali. Pode ficar tranquilo. Não, aí tudo bem. É que eu tive a impressão que tinha apontado ela de costa. Pra mim, apareceu que ela tava de costa. Não, eu clipe, eu não tô. Calma essa mira, Baga. Tem mira muito na parede. O cara pode aparecer e você vai precisar da flick. Mira já no corredorzinho, aí. La da cena no jogo, carai. É verdade. Tá em silêncio, porra. Vem, Baga. Vem comigo. Você queria ter tirado aquele cara. Pode entrar, B, B. Nossa, estourou a janelinha, viu? Os caras foram buscar o Saulo, os caras foram buscar o Saulo, velho. Foi mesmo, velho. Vai lá com ele. Te curar, Saulo. Mano, vem no xuzinho, vem no xuzinho ali. Vem todo mundo aqui, ó. Vem cá, vem cá. Aqui, aqui, ó. Aqui. Eu vou... Eu vou... Não, eu vou levantar nós, velho. Calma aí, vem com calma, vem com calma. Vem, 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 vem. Encosta, encosta, encosta. Quase que dá uma merda, velho. Tudo certo, velho. Ah, ela se cura. Eu também não sei, mas ela se cura. Já que você vê isso. Ah, é menos 70 dele, velho. Ele vai vir em varanda. Valoriza a vida, baga. Tá meadão. Boa, baga. Boa, baga. Boa, varandinha. Ótimo jogador vivo. Tá, tá a porta na palma. Lá na porta. Já passou? Não. Não, não. Não, sir. Ele pode vir por trás. Acho que ele virou pra vir pela... 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 Pela jardim. Já tinha passado sim, velho. Já tinha passado? Já. Ele voltou. Baby, baga. Chutu, 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 baga. Não tinha pensado nessa aí. Tinha pensado na daquele aqui mesmo. Ah, não, 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 não. Ah, toma. 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 E que mané que ele aqui? O que? Ué? Tô morto, velho. O cara vai ruxar aqui também. Tamo ferrado. Tem dois, pá. Avançou aqui. Nossa. Avançou a costa, né? Ela tava avançada aqui, ó. Tá pegando orb na... Meu Deus. Já era. Mas vai, bebê, bebê, bebê. Ai, morri lá da B, velho. Tá ganho, tá ganho. Fina os meninos. A base vem forte, baga. A base, a base. Porra, baga. Expecto pra você, baga. Pede. Isso. Vamos pra colite dois. Não, relaxa, velho. É isso aí mesmo. Que ideia é essa, baga? Baga foca muito no dinheiro, velho. Baga é um dinheirista. Eu sei, relaxa. Relaxa. Agora não tem mais como sair daqui, não. Nem é melhor você vir. Ó, tá ruxando aqui. O cara é bot, velho. Puxou aqui um. Bora, gente. Vem que vem. Vem que vem. Tô dando bem. Tamo no esquema. Boa demais, Saulo. Não, Sombra. Ah, eu achei que tem. Vem pra cá, velho. Aí, aí. Fugi. Aí, ó. Por isso que o cara me odeia, Saulo. Fugi do tiro lindo aqui. Plantei aqui, ó, gente. Tão um barro. Certo, é um inimigo. Mais um pra esquerda. Só a esquerda agora, Pedro. Aqui. Mais esse trago. Boa. Boa. Nossa, velho. Não, eu não... Nossa, velho. Deixa eu matar pra ver como é que era, velho. Tem dois aí, Ati, velho. Matei, mas não fez diferença, não deu pra ver nada. Ó, a gente tá na B. E a verdade tava meio. O cara ficou doido. Vai, caramba. Borda. Vai desplancada. Recarregando. Beijo. Coitada, largada. Vai usar em cima. Usa ulti, usa ulti. Usa ulti, usa ulti, baga. Usa mesmo. É bom, último round. Hã? Usa ulti, baga. Crava ali que o cara vai aparecer, velho. Inimigo no ar. Pá. Errou várias, hein? Errou várias. Volta, volta um pouquinho, Tiago. Deixa, velho. Iiiiihah! Coça, coça, coça. Feito um bagulho doido ali, Paulo. Boa, time. Didi! Vitória dos ataques. Didi, boys! Didi, boys! Que boys! Mirinha, vlog de nervo na Sage. Funciona, hein? Essa mirinha é boa. Funciona. Agora eu descobri qual é a minha tecla pra fazer o bagulho, velho. Acho que é o T. Pra inspecionar? Sabe qual que é a minha pra inspecionar? É o F? É o F, né? Igual do CS, pô. Tchau, tchau, tchau.